Pera aí, o quê? Alguém matou o Homem-Aranha 2099! Ao que tudo indica, ele tava andando no telhado de uma casa quando, de repente... Meu Deus, ele levou um tiro e morreu! E a nossa missão nesse vídeo é descobrir quem atirou nele. Aqui a gente tem todos os suspeitos, galera. E eu quero agradecer a todo mundo que tem deixado joinha nos vídeos aqui do meu canal. Eu tô muito feliz, tá bom? Então vamos alcançar a meta de 5 likes nesse vídeo. Será que você consegue? Vai deixando o seu like, então. E vamos ver, gente. Olha só, aqui tem o Papai Noel. E parece que nesse lado aqui a gente tem os heróis que são suspeitos. E aqui nós temos os vilões que são suspeitos. Então eu acho que foi você, Venom! Não! Não foi eu! Foi você sim! Quem mais poderia ser? Não fui eu! Tudo bem, Venom. Então explica o que aconteceu entre você e o Homem-Aranha de 2099. Eu estava devorando pessoas! Hum, yummy, yummy! Eu estava na rua de Los Santos, devorando pessoas como sempre. Quando, de repente, eu fiquei entediado e quando eu olhei pra cima da caixa d'água, eu vi o Homem-Aranha de 2099. Ai, ai! Tô bem cansado porque eu tô tendo que consertar essa caixa d'água pro Sr. Carrison. Ah, finalmente eu consegui subir aqui em cima e eu vou poder trollar o Homem-Aranha! Oi, Homem-Aranha! Toma essa! Nossa! Aquele, Venom, acha que eu sou o cara mais idiota do mundo, né, Venom? Tá contando vitória antes da hora. Eu vou te mostrar o que é bom pra tosse? Toma essa! Você se deu mal, Venom! Que da hora, Venom! Então simplesmente o Homem-Aranha te tacou a teia e eu vou... Nossa, desculpa, Pennywise! Era pra acertar... Que isso? Venom! Não! O morto não, velho! O que que tá acontecendo? Não! A Alequina também não! O que que tá... Toma, Venom! Esse Venom é... Não, não, não! Nossa! Eu apaguei o Pennywise, velho! Que droga! Eu quero saber, Venom! Era só isso que eu queria fazer! Eu só queria te derrubar... Seu bandido! Muito burro, galera! Ele foi trollar o Homem-Aranha em 2099 e acabou levando o teia no escórnio. Ah, 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 ah! Cucu Tata! Eu gostava muito do tio! Bebê-aranha não chora! Eu sei que você gostava do seu tio Homem-Aranha Miguel O'Hara 2099, mas a vida é assim. A gente nasce, cresce e morre. É triste, mas é o que acontece. Mas enfim, voltando à nossa investigação. A gente tem que descobrir quem deu o tiro nele, porque nitidamente ele tem um buraco de bala ali. Então, temos aqui os suspeitos heróis. Temos você, Papai Noel! Tá em época de Natal, tá bem suspeito. Então, me conta. Foi você que atirou nele? Ho, ho, ho! Claro que não, Brick! Eu nunca seria capaz de fazer algo tão ruim assim para alguém. Ho, ho, ho! Ah, Papai Noel, então me explica direito essa história, porque eu preciso da sua justificativa. Ah, tudo bem. Olha só, eu estava tentando chegar na casa dele pela chaminé, só que tinha dado um pouquinho errado. Ah, 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 chaminé pequena! Ho, 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 ho! Alguém me ajuda! Ah, peraí. Que barulho é esse? Parece que tem o velho gritando... O quê? Papai Noel! Ei, Papai Noel, você tá tentando invadir a minha casa, Papai Noel! Ho, me ajude, ô melhor unha! Eu estava tentando deixar os seus presentes ali! Ah, tá bom, peraí, Papai Noel, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, pera, eu vou... Como é que eu posso fazer? Quer saber? Pode pular que eu te pego! Ho, ho, ho! Obrigado, Homem-Aranha 2099! Até o Natal! Ah, que da hora, Papai Noel! Pena que você não deixou os presentes de Natal para ele, né? Ah, tadinho, Homem-Aranha 2099! Tadinho nada! Tadinho nada por quê, Pennywise? Você tem alguma coisa a dizer? Esse Homem-Aranha 2099 era um bosta! Ele simplesmente fez algo horrível comigo! Sendo assim, você se torna um forte suspeito para ter me metido bala nele, Pennywise! Explica a sua versão da história! O que aconteceu, seu safado, entre você e o Homem-Aranha 2099? Carve, eu estava terminando um circuito lá no Monte Chilhete! Boa, boa! 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 Eu vou terminar o circuito! Boa! 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 Minha moto nova! Ela é a melhor moto do mundo! Eu vou deixar ela aqui para eu poder tirar uma foto de eu com ela na beirinha da penhasco! Aqui, vou pegar o meu celular E eu vou tirar uma foto Da minha moto Não é demais, gente Tira essa foto aqui, ó Toma E agora toma essa Toma, moto Vai, tem que derrubar Derruba Toma Tchau, moto Meu Deus Uhul Trolei, otário Tô vivo, caramba Bem feito, esse Pennywise é um bosta Volta aqui Minha aranha 2099 Você me paga Então, simplesmente Você foi trollado, Pennywise Mas você deu tiro nele Só não matou, né Isso é um pouco estranho, mas tudo bem Bom, sendo assim, sobra O Sonic e a Aranha Essa mulher aqui do GTA 6 E a Arlequina Qual será que foi? Olha só Fui eu Eu admito Pera aí, Arlequina Levante as mãos agora Você será presa Em nome da lei Pera aí Deixa eu explicar Por que que eu fiz isso Desembucha logo então Matraca Eu estava tendo um caso Com um 99 A gente estava namorando Galera, mais um mistério solucionado Aqui da nossa série De quem matou Se você gostou desse vídeo Assiste o vídeo que está aparecendo Aqui do lado Que eu tenho certeza Que você vai gostar também Aonde a gente procura E descobre quem matou O Homem de Ferro Aqui no GTA Um beijo Um queijo E tchau E tu acha isso bonito Essa doida Levante as mãos agora Que você está preso Em nome da lei Galera Mais um mistério solucionado Aqui da nossa série De quem matou Se você gostou desse vídeo Assiste o vídeo que está aparecendo Aqui do lado Que eu tenho certeza Que você vai gostar também Aonde a gente procura E descobre Quem matou O Homem de Ferro Aqui no GTA Um beijo Um queijo E tchau Alguém matou O Homem-Aranha No GTA V E foi alguma Dessas pessoas E eu sei Que foi você Venom Não fui eu Sim Foi você sim Não Não foi Então é melhor Você se explicar Muito bem Porque olha só Como ele está morto Ah O bebê-aranha Está chorando Você que fez isso Venom Não Olha só Eu vou te explicar O que aconteceu Aí Homem-Aranha Eu vou destruir você Seu miserento Ah não O Vênom vai me destruir É Melhor você se preparar Seu trouxa Ah não O Vênom vai destruir o papai Eu vou pegar esse carro E eu vou atrapalhar ele Para salvar o meu pai Fala essa Vênom Entra logo aí papai Acelera Antes que o Vênom Venha atrás da gente Vambora Vamos me meter a fuga Desse otário Vênom Então quer dizer Que você foi destruído Por uma criança Ei é melhor Você pelar a boca Antes que eu devore você Ah tá bom Desculpa É melhor não mexer contigo mais Mas Ah Ah e você Em Duende Verde Ou talvez tenha sido A Arnequina Ah não fui eu Não fui eu Foi o Esquime de Toilete Certeza Foi o Esquime de Toilete Ah é claro que não foi você Arnequina Eu só tava brincando E você Esquime de Toilete O que que você tava fazendo No banheiro do Homem-Aranha Não Não fui eu Eu estava no meu banheiro tranquilo Quando o Homem-Aranha Foi dar uma cagada Eu olhei pra ele E ele estava de costa A única coisa que eu tinha Era uma faca E Pera aí A única coisa que você tinha Era uma faca Eu estava prestes a dar uma trollada nele Eu ia só assustá-lo Mas na hora que eu cheguei perto Ele virou Qual foi mano Você tava com uma faca É Quer saber Toma essa chute aqui Pera sua borda Toma Hahahaha Esquime de trouxa Hahahaha 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 Você achou que ia me trollar com essa sua Hahahaha Hahahaha Com essa sua faca Eu sou o Homem-Aranha O Peter Parker Hahahaha Mary Jane Olha quem eu acabei de encontrar No nosso banheiro Ah então quer dizer Que tu tomou uma surra Do Homem-Aranha Né Esquime de Toilete Deixa eu te dar um Toma Seu trouxa Hahahaha É lógico Mas eu tô pensando aqui O Homem-Aranha está morto Não foi o Venom Ah Eu acho que não foi Porque ela é muito boazinha Ela gostava muito do Homem-Aranha O filho dele não pode ter sido E o Esquime de Toilete Também não foi Então provavelmente Foi você Do Ed Verde Hahahaha Pelo contrário Eu queria matar o Homem-Aranha Mas eu não consegui Veja bem Eu estava no topo Do Maze Bank Hahahaha O Homem-Aranha Está na beira do prédio Quer saber o que eu vou fazer Hahahaha É lógico que eu vou derrubar ele Com a minha super bomba Do Endesca Toma a granada De abóbora Seu otário Droga Eu errei a granada Ah peraí Quem trocou aquela granada aqui? Foi você Do Endesca Levanta as mãos Que você está preso Em nome da lei Do Homem-Aranha Você é um trouxa Hahahaha Daí depois ele me levou Para a prisão Como sempre Ai que porcaria Quem será que matou A droga do Homem-Aranha Então Porque ele está mortinho Da Silva aqui Eu tenho que descobrir Quem que matou ele Peraí tio Tio Eu estava vendo Na praia Meio dia de ontem Eu sei quem estava lá O papai estava junto Com a Arlequina Arlequina Conta a sua versão Da história Talvez possa ter sido Você sim Sua lacraia Eu não vou aturar Uma mulher como você Toda bonitona Com maquiagem Mentida besta Matando o Homem-Aranha E saindo impune Por aí Ai não Ai não Eu estava na praia Com o Boff Lá 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 Tubarões do mar Eu duvido vocês Segurarem o meu peito O Homem-Aranha Estava vindo Na minha direção Para me fazer Uma trollagem Mas eu o vi De longe Na má intenção E parecia Que ele estava Querendo me jogar Para os tubarões Ele vinha na espreita E de repente Ele veio E deu um chute Ele errou Umas três vezes E depois acertou Eu joguei ela Para o mar de tubarão Depois ele saiu Andando Eu saí do mar de tubarões Depois toda estrupiada E eu estava pronta Para preparar A minha vingança Para derrotar O Spider-Man Eu procurava ele Por toda a parte Da praia E não encontrava Mas de repente Eu olhei E tinha um homem de terno E ele já estava Morto no chão Homem-Aranha Você não vai mais resistir Seu filho da mãe Eu percebi Que era o Putin Então eu fiquei com muito medo E fui embora dali Na hora Mas que droga Arlequina Então quer dizer Que não foi nenhum de vocês Eu vou ter que ir lá Para a praia Tentar encontrar esse Putin E a gente vai ter E a gente vai ter que Batalhar contra ele Para a gente conseguir Derrotar esse super vilão Eu tive que colocar Um mod de super herói Aqui na gente Que é o mod do Hulk Vocês podem ver Que é um mod Muito louco Aqui no GTA V Rapaziada E a gente está Super poderoso Explodindo o carro Para caramba Já dá para pegar Os carros Da cara dos outros Então eu acho Que a gente vai poder Derrotar esse super vilão De uma forma Até que fácil Aqui Eu espero O problema vai ser A gente encontrar ele Porque parece Que ele é realmente Muito poderoso Vamos tentar procurar ele Para ver se ele está aqui No final desse pier Talvez Deixa eu dar uma olhada Pior que parece Que não Não está por aqui Senão ele já ia ter aparecido Que droga Você que está correndo Aí irmãozinho O que você está correndo Aí Hein Olha só Esse super poder É muito louco Será que eu Olha eu consigo Andar debaixo da água E nadar também E fica tudo bugado Mas eu consigo Muito legal Mano Cadê agora Aquele super vilão Que matou o Homem-Aranha Pera aí Eu estou recebendo Uma ligação No meu celular Bik Recebemos denúncias De que o Putin Tomou Doses de radiação gama E virou Um bicho Muito louco Tome cuidado Ele pode virar O Hulk Dinossauro Pera aí Galera Olha ali Olha ali Nossa senhora É o Hulk Dinossauro Mano Como é que a gente vai fazer Putin Volta aqui Seu filho da mãe Nossa Devolve Ai caraca Toma Nossa mano Toma Nossa Que doideira é essa mano Meu pai Nossa O louco O louco O louco Ele está me batendo muito Como é que eu vou bater Com um dinossauro gigante Isso é quase que impossível Vou ter que estar dando em área Dando em área Pera aí Aqui Bum Do pé Nossa senhora Eu estou tomando uma surra Caraca velho Que isso Nossa Eita doideira mano Ferrou 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 Ai Caraca Que batalha Volta aqui Bum Dei um dano nele Dei um dano nele Bum Aqui Mais um soco Bum Foi de base Conseguimos derrotar esse super vilão Espero que vocês tenham gostado A cidade está toda destruída Mas deu certo Até a próxima E tchau E se tu gostou desse vídeo Eu tenho certeza que tu vai gostar Da super evolução do Sonic Que está aparecendo aqui na tela agora Clica aí então Tamo junto Tchau 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 Tchau